Oi, meus amores! Boa noite! O biquíni chegou! Você viu aquela loura que eu postei aí no Facebook? Claro, né, amiga? Nada a ver, né? A coleguinha tem silicone, aqui é super natural, é pele pura. Pra você também, amor, ó. Se tiver interessada a comprar, ó. Olha que maravilha! Você que tem pelanca assim igual eu, ó. Se quiser comprar, fica à vontade, ó. Só puxar a lateralzinha, olha. Fica bem rente, olha que maravilha! Coisa linda, olha que trabalho lindo, gente. Olha isso! Maravilha, ó! Com o peitinho perfeito, gente, que peitinho esse! Barriguinha maravilhosa! Gente, olha que preto ali, né? Hum? Eu sei que eu sou gostosa, velho. Hã? Né assim não, coisinho, te quero. Agora você vê, te quero. Você sabe que eu te quero? Hã? Peitinho gostoso? Eu sei que é gostoso. Ah, ainda! Se não for roxo, eu nem quero. Eu sei que é gostoso. Hum! Eu sei que é gostoso!